Eu menti pra você Quando penso em você Eu me lembro Do que já me fez Eu menti pra você Quando disse que tinha Outra alguém Eu falei Foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém A verdade é que ainda Me sinto assim Todo seu A verdade é que ainda O amor que eu jurei ter morrido Se quer adoecer Sim Você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quanto às horas Pra te ver Vim Nesse amor não desiste Me perdoe E se eu menti Foi de tanto amar Você Eu 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 menti pra você Quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim Todo seu O amor que eu jurei ter morrido Se quer adoecer Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quanto às horas pra te ver E desse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quanto às horas pra te ver E desse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Eu menti pra você Quando disse que tinha outro alguém